As novas regras e horários para descarregar mercadorias na Avenida Dom Pedro, em Ribeirão Preto, ajudaram comerciantes, mas não resolveram o problema por completo. O Rodrigo Ziviani conta o motivo. O caminhão veio do Rio Grande do Sul para descarregar a mercadoria nesta loja da Avenida Dom Pedro, em Ribeirão Preto. Atividade que só pode ser feita entre as 9h30 e 11h da manhã, de acordo com as novas regras anunciadas pela Prefeitura. O motorista diz que o horário limitado afetou a logística. A gente vem com bastante entrega, então a gente nunca sabe o horário certo que vai chegar aqui. Se a gente chegar e não der o horário para descarregar, a gente tem que dormir, pegar um hotel, para no outro dia descarregar. A gente perde automaticamente bastante tempo com isso ainda. E isso afeta também as entregas posteriores, vai atrasando. Isso, é. Eu não consigo entregar Ribeirão Preto, eu já não consigo ir para a próxima cidade, vamos supor, Franca, cidades vizinhas. O ideal, segundo a transportadora, seriam duas faixas de horário em períodos distintos. Um período de manhã e um período de tarde, né? Nem que se for uma meia-manhã e uma meia-tarde, né? Algo assim. Já ajudaria. Já ajudaria mais, né? O dono da loja diz que vem tendo prejuízo desde que a nova regra foi implantada. A gente tem contrato com cliente, geralmente com franquia, que a gente tem um prazo determinado para entregar. Se a gente não entregar, tem multa no contrato, aí a gente acaba pagando a multa de atraso. As mudanças no trânsito por conta do corredor de ônibus da Dom Pedro continuam provocando polêmica. A Prefeitura determinou que as faixas específicas para os coletivos serão exclusivas entre sete e nove da manhã e a partir das quatro da tarde durante o pico do movimento. Nos demais horários, as faixas serão apenas preferenciais, ou seja, os outros veículos também poderão transitar por elas. O estacionamento, no entanto, continua proibido. Só pode parar mesmo nas vias transversais. Para o André, que perdeu 30% do movimento na loja de bolos, melhorou o trânsito, mas não o comércio. Eu acho que pro trânsito em si vai melhorar a circulação do trânsito, mas a proibição do estacionamento nesse horário, entre nove da manhã e quatro da tarde, continua existindo. Então, pra nós, comerciantes, não vai adiantar nada, porque se o meu cliente, que é de uma compra rápida, se ele parar dois minutos na porta da minha loja pra comprar um produto, e ele for flagrado pelo pessoal da RP Mobi, ele vai ser multado. Este engenheiro diz que as alterações são necessárias, em prol de um trânsito mais ágil, e que a volta do estacionamento na avenida, em horários alternativos, como querem os comerciantes, deve ser alvo de um estudo primeiro, pra evitar confusão. Coloca pessoas, você faz a contagem, você libera por um período e você vê qual é o impacto no atraso. Aí você verifica se esses impactos são aceitáveis ou não aceitáveis, porque sempre existe um limite. Uma alternativa seria a construção de estacionamentos pelas próprias lojas, a partir de recuos nas fachadas. Para isso, a Prefeitura poderia oferecer benefícios, como descontos temporários no IPTU. Uma outra forma que a Prefeitura pode fazer é verificar aqueles edifícios que podem ser alterados, isso é, ser reformados, pra se adaptar a essa nova realidade, e ser feita uma conversa. Olha, aqueles imóveis que forem possível fazer, se fizerem, pra incentivar essas reformas, que se dê alguma isenção de IPTU por um período, que se faça alguma contrapartida, pra que os estabelecimentos comerciais consigam também se adaptar a essa nova realidade. Por enquanto, as regras continuam. E as multas já começaram a ser aplicadas aos infratores, que desrespeitarem horários de carga e descarga e do tráfego pelo corredor de ônibus. Parar ou estacionar na avenida também pode custar caro. Se o condutor parar o veículo, é R$ 88,00. Se estacionar, R$ 130,00. Transitar, R$ 293,00. Felipe tem uma adega na Dom Pedro há quatro anos. As vendas caíram de R$ 25,00 para R$ 8,00 por dia, em média, desde que as mudanças começaram a valer. O jeito, por enquanto, é se adaptar. Eu vou ter que entrar em contato já com o proprietário do imóvel, que eu já entrei em contato, pra ele fazer alguma reforma, pra ver se é viável pra ele. E se não for viável, infelizmente, eu vou ter que procurar outro endereço, vou ter que procurar outro ponto pra me estabelecer. Não é questão da gente pressionar alguma coisa. Eu acho que é questão de coerência. Precisa existir coerência. O estudo foi feito pra mobilidade de trânsito. Só que não foi feito estudo nenhum pra melhorar a condição de trabalho do comércio, que tá a cada dia mais prejudicado, infelizmente. Pra responder às reclamações mostradas na reportagem, a empresa responsável pelo transporte e trânsito de Ribeirão Preto, a RP Mobi, disse que já fez alteração nos horários de carga e descarga e que nas ruas perpendiculares à avenida estão sendo oferecidas 400 vagas de estacionamento que contarão com o sistema da Área Azul. E esse sistema, segundo a RP Mobi, visa facilitar a mobilidade pra usuários do transporte coletivo e pro trânsito em geral.